E o seu povo aplaudir A Lins Imperial é emoção A voz que ecoa pelas ruas Sua majestade dozo ao Vem minha Lins Vem exaltar Duzentos anos Chegou a família real Brilhou no meu olhar de menino Os meus sonhos coloridos Canta Lins Imperial cruzando os mares No balanço das ondas de surgir Monstros do imaginário Brinquedos e jogos do meu mundo infantil Ao aportar O meu pai se encantou com esse lugar Viu um mundo diferente Na face do negro No jeito do vendedor Lindas paisagens ele se maravilhou Essa terra tem palmeiras Onde canto o sabiá No encantar da natureza Brilha a noite e lua cheia Bate e vir nesse luar Olha ali, olha lá Essa terra tem palmeiras Onde canto o sabiá No encantar da natureza Brilha a noite e lua cheia Bate e vir nesse luar Riquezas, riquezas Patrimônio cultural Trouxe a corte real Transformação Orgulho de um líder verdadeiro Entre gestos pioneiros É o biblioteco que ele criou Na arte, no teatro, no painel Doce e sujei no papel Que gostoso o paladar Meu rio Meu rio em festa Na mais sublime união A cidade iluminada Fogos de artifício pelo ar E é carnaval É carnaval Deu manchete no jornal Negros, portugueses, cariocas Eguem as mãos Para a aclamação de Dom João E o seu povo aplaudir A lisa imperial é emoção A voz chegou a pelas ruas Sua majestade, Dom João E o seu povo aplaudir A lisa imperial é emoção A voz chegou a pelas ruas Sua majestade, Dom João Vem exaltar Docentos anos Chegou a família real Brilhou no meu olhar de menino Nos meus sonhos coloridos Canta, canta Canta, lisa imperial Cruzando os mares O balanço das ondas se surgir Monstros do imaginário Canta, brinquedos Canta, minhas comunidades O presidente é de mim Aula, a saúde O meu pai se encantou com esse lugar Muito lindo Um mundo diferente Na face do negro No jeito do perdedor Vem das paisagens Ele se maravilhou Essa terra tem palmeiras Onde canta, o sabiá Que show, que show Que show, minha luz Tudo encantado na natureza Brilha a noite, lua cheia Mãe, a noite, lua cheia Faz o que? 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 Faz de vindo esse luar Riquezas 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 Patrimônio cultural Trouxe a cor de real Transformação Lido, lindo Orgulho Meu líder verdadeiro Entre gestos pioneiros É a biblioteca que ele criou Na arte No teatro, no painel Doces surgem por papel Que gostoso paladar Meu vinho em festa Na mais sublime união Que show, que show A cidade iluminada Forro de artifício pelo ar Homem as baianas É carnaval Bateria show Deu manchete no jornal Harmonia Negros, portugueses, cariocas, éguas, mãos Para aclamação E o seu povo aplaudir Paris imperial é emoção Quanta emoção A voz chegou pelas ruas Sua majestade D. João Olha o rei D. João E o seu povo aplaudir Paris imperial é emoção Quanta emoção A voz chegou pelas ruas Sua majestade D. João